Voltando mais uma vez às ruas da cidade de Arapiraca, desta vez eu estou na Coabe Velha, bairro Jardim Esperança, em Arapiraca, onde a polícia militar foi acionada junto com um corpo de bombeiros numa casa que está pegando fogo nesse momento. De acordo com as informações, vizinhos viram e sentiram o cheiro de fumaça e ao perceber que era dentro da residência, arrombaram a porta e encontraram mãe e filha deitadas no chão sem querer sair e mostraram resistência para não sair da residência quando tirada a força pelos vizinhos que estão aqui na calçada. Estão bem, não se queimaram, mas segundo os vizinhos e a polícia militar também confirmou, mãe e filho, a família que mora nessa residência sofre com problemas mentais e por isso teria tocado fogo na própria casa. Seguem bem ali, estão sendo ouvidos nesse momento pela polícia militar, como vocês observam. O fogo já foi controlado pelo corpo de bombeiros, que ainda estão na casa, mas até o momento tudo bem. A polícia militar acabou de chegar também junto com o corpo de bombeiros e a família está bem, que é o mais importante, mas as informações dão conta de que essa família sofre com problemas mentais e está ali sendo ouvida, que está aqui na calçada, mas não se feriram com queimaduras nem com a fumaça. Estão ali, a polícia militar vem ouvindo algumas pessoas, é a casa, essa laranja aqui. Aqui é a Coab Velha, a famosa Coab Velha Jardim Esperança aqui em Arapiraca. Rogério, com as informações, com o motolink para o 7segundos.com.br.